Fala meus queridos e queridas tudo beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia se você não tá inscrito no BTEC aproveita se inscreve aí porque tem vídeo todo dia e me segue nas redes sociais tá bom aproveita já deixa o like aí também bom meus queridos e queridas é o seguinte hoje nós vamos falar sobre um tema bem sério muito importante infelizmente relacionado a uma tragédia que aconteceu nesses últimos dias que são os grupos de carona no WhatsApp no Facebook e também os aplicativos porque a gente tem já os aplicativos de carona hoje em dia e rolando né se você não sabe o que aconteceu teve uma menina chamada Kelly que participava de um grupo no WhatsApp de caronas ofereceu carona tava saindo de São Paulo e para Minas Gerais e aí deu carona para um cara que era na verdade um presidiário foragido e esse cara assassinou a menina né ele roubou o carro e assassinou a menina e a polícia já pegou o cara o cara confessou o crime e tal e ele disse que entrou no grupo com a intenção sim de praticar o crime né era um grupo em que tinham várias pessoas inseridas esses grupos de WhatsApp Facebook não tem controle nenhum a pessoa entra ali você não sabe de onde é que veio para onde é que vai enfim é bem complicado e aí acabou acontecendo isso né então meus sentimentos aí para a família da menina que era uma menina de 22 anos trabalhadora tava em encontrar o namorado um mal uma tragédia que disse assim deixou todo mundo muito triste e chamou muita atenção para essa discussão e por isso que eu achei muito importante trazer esse assunto aqui para vocês muita gente participa desses grupos existem os aplicativos não falar dos aplicativos mais no final do vídeo mas eu queria fazer o que primeiramente trazer algumas coisas que podem ajudar você a ter mais segurança tá para evitar uma situação dessa uma situação que você corra perigo e também falar um pouquinho sobre os aplicativos que eu acho que a solução menos perigosa a gente poderia dizer assim ainda não é uma solução ideal a verdade é que se você puder não dá não participar desses grupos não dá carona seria o melhor infelizmente o Brasil é um país extremamente perigoso do qual a gente tem que ser egoísta nessas horas né a internet tem a vantagem de trazer esses benefícios mas de qualquer forma o mundo virtual é o mundo virtual o mundo real continua existindo a gente não sabe quem tá do outro lado e as pessoas podem aí acabar com uma boa intenção acabar né se se colocando uma situação extremamente complicada então primeira coisa se você não puder participar não participe mas eu sei que tem muita gente que precisa por causa da grana porque é caro combustível viaja muito e aí fica pesado então se você vai participar de um grupo de WhatsApp Facebook a primeira coisa que tem que saber que esses grupos não tem controle nenhum tá nenhum 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 você não consegue ver qualificação da pessoa que tá lá se ela já fez viagem com alguém do grupo ou não então se você vai fazer a carona para alguém o que que eu recomendo primeiramente converse com a pessoa muito peça a todas as redes sociais pede Facebook pede Twitter pede todas as redes sociais da pessoa para você olhar né ver as fotos confere os comentários ver se é um perfil que realmente parece ser real se você não tá vendo nada estranho liga para a pessoa conversa é importante você conversar você escutar a voz da pessoa você ver como a pessoa fala porque querendo ou não existe uma questão aí de intuição que a gente sente quando tem alguma coisa estranha então é importante você confiar também na sua intuição nessas horas né então fazer todas as conferências e converse no grupo se tem alguém que conhece aquela pessoa que já deu carona tá isso também é muito importante se você é mulher recomendo que só dê carona para mulher mesmo para casal é complicado é claro que você dando carona para mulher você não elimina 100% risco porque essa pessoa pode combinar na sei lá de né ter alguém na estrada esperando fazer alguma coisa as possibilidades são imensas mas com isso você consegue minimizar o risco então entenda isso que você tá realmente como é como se você tivesse na rua gritando falando gente alguém quer carona no meio da rua então pode aparecer qualquer tipo de pessoa e qualquer coisa diferente do que você combinou do que você conversou se a pessoa começar a mudar toda hora de história a não tive que pensar não não pode mudar a não vou para o horário esquece tá normalmente quando a pessoa vai tá procurando uma pessoa realmente que precisa viajar é meio que preto no branco ali não tem muita mudança mas tudo isso que eu tô dando aqui para só são dicas tá isso não é não é algo que não é a pessoa tem esse perfil então tá perfeito não então por isso que eu falo que não é a coisa mais segura do mundo mas ajuda a minimizar um pouco outra coisa bem legal que dá para você fazer são os aplicativos de compartilhamento em tempo real da sua localização você tem o Google Maps eu não me engano tem isso tem outros aplicativos que te permitem você escolher contatos e essas pessoas estão esse aplicativo também e conseguem ver aonde você tá em tempo real tá ou pelo menos até o momento que seu celular foi desligado então se você for fazer uma viagem dessa você fala olha o mãe pai irmão tio tia seja lá quem for de sua confiança estou no viajar tô saindo tal horário chego em tal horário percurso é tal pretende por tal estrada e olha esse aplicativo aqui você pode me acompanhar tá bom então fica de olho nesse período aí nessa uma hora e meia de viagem né se você ver alguma coisa estranha e tal é uma coisa que ajuda tá porque pelo menos a pessoa tem a sua localização no pior dos casos quando você for se encontrar com a pessoa seja aplicativo carona seja um aplicativo de venda que você comer ou venda também qualquer coisa procure sempre um lugar público lugar movimentado evite de buscar a pessoa na estrada nem lugar que que é deserto porque se você já senti insegurança ali você consegue sair você tem para quem pedir socorro caso aconteça alguma coisa então sempre em lugares movimentados que você possa fazer alguma coisa caso tenha necessidade evitar horários muito tarde esse tipo de coisa também tá bom e também pegar obviamente estradas rodovias que não são muito movimentadas se possível e aí existem os aplicativos de carona que apareceram muito nesses últimos tempos você se cadastra no aplicativo fala olha galera né meu percurso que eu faço é esse semanalmente tal e as pessoas vão aparecendo pedindo carona aí você divide o custo você cobra um valor da pessoa no aplicativo para você dividir o custo são um pouco mais seguros porque a pessoa tem que linkar as redes sociais dela então você consegue ver as redes sociais e você também consegue ver recomendações pessoas que já viajaram com aquela pessoa deixam lá comentários como se fosse um review né como se fosse uma avaliação daquela pessoa então você consegue saber se a pessoa né tá bem avaliado ou não se é uma pessoa que fala mais que fala menos se é homem se é mulher alguns aplicativos oferecem também opção só para elas que seria para você viajar só com mulheres procurar só mulheres então é uma segurança mais né porque você consegue procurar pessoas que estão ali há um tempo do aplicativo já deram carona para várias pessoas mas isso não dispensa todos os outros cuidados que eu falei que você tem que ter de ligar para pessoa de conversar porque ainda assim pode ter uma pessoa lá dentro que tem um perfil bom e tá mal intencionada só esperando o momento para dar o bote né a gente poderia dizer assim então na verdade nenhuma dessas opções gente são 100 porcento seguras o mais segura que você infelizmente não dê carona para pessoas que você não conhece só para pessoas do seu círculo pessoas que são conhecidas se eu puder dar a melhor recomendação é não faça mas ser uma necessidade tem de fazer da forma mais segura possível com essas dicas aí que eu passei para vocês tá bom compartilha esse vídeo aí com seus amigos com a sua família com a sua namorada com seu namorado seja quem for quem utiliza ou quem um dia talvez precise disso é muito importante a gente não esquecer que lá fora a gente não sabe o que a gente pode encontrar então a gente tem que se prevenir ao máximo não é neurose tá mas nesse caso eu acho que a gente tem que ser sim um pouquinho neurótico porque afinal de contas é a nossa segurança que tá ali sendo colocada a risca né sendo colocada a prova tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente se vê no próximo vídeo foi um assunto sério eu sinto né meus sentimentos para a família que aconteceu isso da menina da Kelly e se mantenham seguros galera porque não tem coisa mais importante do que a nossa segurança e a segurança das pessoas que a gente ama tá bom eu sou o becker a gente vê no próximo vídeo deixa seu like aí compartilha esse vídeo porque é muito importante para ajudar quem precisa utilizar esses aplicativos eu sou o becker valeu e tchau tchau tchau